Olá, amigos da TV GB, está começando mais um boletim informativo sobre o basquetebol do Brasil e do mundo. E vamos à nossa primeira notícia do dia. E olha, será que é uma boa notícia? Vamos ver. Limeira pode virar Vasco da Gama. A notícia vem tomando conta dos noticiários de Basquete Insights e na mídia carioca. O Vasco da Gama tem interesse em assumir a vaga e a equipe de Limeira para disputar a próxima Liga Nacional. O problema é que o Clube Carioca, que já foi bicampeão brasileiro na época do Campeonato Nacional, tem dívidas para todos os lados. Mesmo assim, Eurico Miranda, presidente do clube, tem como meta montar um time melhor que o atual campeão brasileiro Flamengo e voltar a dominar a modalidade na cidade maravilhosa. Será que é uma boa para o pessoal de Limeira? Vamos esperar para ver o que acontece. E agora vamos falar da Copa Intercontinental, entre Bauru, do Brasil, e Real Madrid, da Espanha. Já estão em São Paulo as equipes do Bauru, Pascoaloto e o Real Madrid. As duas equipes irão decidir o título da Copa Intercontinental. O primeiro jogo será nesta sexta-feira, às 21h, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O segundo encontro será domingo, às 12h, quem tiver melhor saldo de pontos nas duas partidas, se ovar empate, claro, será o campeão. É a grande oportunidade para quem gosta de ver basquete e ver craques como Sérgio Fernandes, Nocioni, Aion e Regens. Confira os valores dos ingressos para os dois jogos. No jogo 1, sexta-feira, arquibancada superior custa R$ 30,00, meia entrada custa R$ 15,00, arquibancada 1, 2 e 4 custam R$ 40,00 e meia, R$ 20,00. Arquibancada inferior, setor 5, vale R$ 40,00 e meia entrada R$ 20,00. Cadeira de quadra, R$ 150,00 e meia entrada R$ 75,00. No jogo 2, domingo, arquibancada superior R$ 50,00 e R$ 20,00 e meia entrada, arquibancada inferior, ali no setor 5, custa R$ 60,00 e R$ 30,00 e meia entrada, apenas R$ 150,00 para quem tem muita grana. Bom, Gui Deodato, ala, que já jogou no time de Bauru, está atualmente no Rio Claro, irá reforçar também o time de Bauru contra o Real Madrid. Sim, o técnico Guerrinha, sentindo a necessidade de contar com o jogador que já foi do Bauru, pediu o empréstimo dele junto ao Rio Claro e foi atendido prontamente. Gui é revelado pela própria equipe de Bauru e se transferiu nesse ano para o time de Rio Claro. Sobre Bauru e Real Madrid, o comentário é de Caio Silveira. Bom, pessoal, amanhã nós temos aí o início de uma disputa de uma Copa Intercontinental de Basquete, que envolve o Real Madrid, uma equipe poderosíssima da Europa e a nossa equipe brasileira de Bauru, que venceu o torneio latino-americano de basquete. É uma oportunidade incrível para quem mora em São Paulo e quem mora perto de São Paulo, de fazer essa visita ao grande ginásio do Ibirapuera, tão histórico, que não é usado há tantos anos para o basquete, para verificar, ir lá e testemunhar o que deve ser dois jogos sensacionais. Então, eu acho que as pessoas que amam o basquete não poderiam perder pelo menos uma partida, teria que assistir. Nesse time do Real Madrid, nós temos alguns jogadores que acabaram de conquistar o campeonato europeu pela Espanha, além do Nocioni, da seleção argentina, o Aion, da seleção mexicana e um lituano, o Marciulis, que ficou entre a equipe principal do torneio europeu. Ou seja, são jogadores de nível de NBA que estarão aqui no Brasil jogando contra o Bauru, que é uma equipe também muito qualificada, do Guerrinha, como técnico. Alex, Rafael Hedtseimer, também alguns outros jogadores da seleção brasileira. Eu acho que deve ser uma partida equilibrada, apesar das equipes terem orçamentos muito diferentes um do outro, mas deve ser muito legal de ir lá e acompanhar esse jogo, no calor que vai estar fazendo, num fim de semana legal em São Paulo, que não deve ter tantas atrações. É uma coisa que a gente não pode deixar de conferir. Então, Bauru e Real Madrid, é com grande orgulho que a gente tem esse jogo aqui no Brasil. E o Botafogo do Rio está de volta às quadras. Após três anos sem disputar o campeonato estadual, o Botafogo voltou às quadras em grande estilo. Liderado pelos experientes Arnaldinho e Roberto, que juntos anotaram a metade dos pontos da equipe, o time Alvinegro superou as expectativas. Dominou a renovada equipe do Macaé, que não contou com o Márcio Dornelles e João Felipe, e estreou com uma vitória por 90 a 77, 5-1 a 3-7, nesta terça-feira, em General Severiano, na Zona Sul do Rio de Janeiro. E aí, o Botafogo, que depois desses três anos, começa a montar uma equipe para chegar logo à NBB. E nesta quinta-feira foi dia de teleconferência de Marcelinho Hertas, novo reforço do Los Angeles Lakers. O armador Marcelinho Hertas, reforço do Los Angeles Lakers para a temporada 2015 e 2016 da NBB, atendeu a imprensa brasileira nesta quinta-feira, dia 24 de setembro, direto de Los Angeles, nos Estados Unidos, através de uma teleconferência. Marcelinho respondeu todas as perguntas, brincou com jornalistas do Brasil e também dos Estados Unidos, e ficou muito feliz. Ele falou desse jeito, eu gostaria de atender a todos individualmente, mas pela grande procura e pelo tempo curto, ficou impossível atender vocês. Por isso, estamos organizando essa teleconferência, comentou Marcelinho Hertas. Hertas que deixou o Barcelona para concluir o sonho de jogar na NBB, especialmente para ser companheiro de Kobe Bryant, já que ele iniciou os treinamentos numa temporada individual, junto aos preparadores físicos dos Lakers. Uma acusação muito séria. O técnico da seleção francesa de basquetebol, Vincent Collier, publicou na página dele, no Facebook, que os jogadores da Espanha, campeão do torneio pré-olímpico da Europa, se dopam igual a porcos, ou cerdos, em espanhol. A declaração caiu como uma verdadeira bomba e criou um enorme mal-estar entre as duas entidades. Ora, depois que o texto foi publicado, foi retirado com um aviso do próprio Collier, dizendo que sua conta no Face foi pirateada e que ele jamais iria fazer algo parecido, principalmente sabendo como é a seriedade do basquete espanhol. Será que foi isso mesmo? Tomara que ele tenha verdade no que disse, repetindo aí que não foi ele que fez essa declaração. E Sacha está revoltado. Sacha de Ortigevici, técnico da Sérvia, esperou o regresso a Belgrado para soltar frases polêmicas quanto à desclassificação no seu país pela disputa de uma vaga para o Rio 2016. A Sérvia havia vencido todos os compromissos na fase primeira do pré-olímpico e também na segunda. Mas a hora que chegou no mata-mata, acabou perdendo na semifinal para a Lituânia. Jogou muito mal. Eu acho que o Sacha não tem o que reclamar. Sacha, que jogou pelo Barcelona e Real Madrid e foi o craque em quadra, diz que a entrevista que a Federação Sérvia não tem o dinheiro e muito menos o marketing de outros países da Europa. não deu nada disso à FIBA e por isso acha estranho tantos erros da arbitragem contra a seleção que ele dirige. A Sérvia, que perdeu até o terceiro lugar para a França, agora vai disputar no torneio pré-olímpico mundial no ano que vem, se quiser disputar as Olimpíadas do Rio no ano que vem, na cidade maravilhosa. E por hoje é só. Espero que tenham gostado desse boletim informativo com basquetebol do Brasil e do mundo. Até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho